Imagine um mundo onde você pode saborear suas comidas fritas favoritas sem a culpa do excesso de óleo. Com a fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer, Britânia Oven BFR, 2300P, isso é mais do que possível, é uma realidade ao alcance de um botão. Este aparelho revolucionário traz a combinação perfeita de sabor e saúde para a sua cozinha, permitindo que você prepare desde pão de queijo e bolo até porções de batatas fritas e carnes com facilidade e sem óleo. Com sua capacidade de 12 litros, é ideal para toda a família, e seu design elegante em preto se encaixa perfeitamente em qualquer decoração de cozinha. A tecnologia de circulação de ar 360 graus garante que seus alimentos sejam cozidos de maneira uniforme e deliciosa, e com o painel digital e as 9 funções pré-programadas, cozinhar nunca foi tão simples e conveniente. Não perca a chance de transformar sua maneira de cozinhar e comer. Clique no link fixado no primeiro comentário para saber mais, ou adquirir a sua Air Fryer Britânia Oven BFR, 2300P. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, comente, curta e compartilhe com seus amigos.